A Polícia Civil de Minas Gerais, através da 34ª Delegacia de Polícia Civil de Miradouro, efetuou a prisão de um suspeito hoje, nesta data, em razão da participação de um homicídio tentado ocorrido no distrito de Santa Bárbara no último domingo, distrito esse pertencente aqui em cidade de Miradouro. Na ocasião, duas pessoas em uma motocicleta chamaram pela vítima em sua residência e a vítima, ao atendê-los, foi desferida contra ela e disparou de arma de fogo. A vítima não corre risco de morte e foi atendida no Hospital São Paulo, na cidade de Mouraé e, conforme as investigações, os autores evadiram o sentido da distrito de Monte Alverde. Iniciados os trabalhos de polícias judiciais de atribuição legal da Polícia Civil, foi instaurado o competente inquérito policial, sendo possível aquilatar, através de elementos técnicos, subjetivos e objetivos, indícios de autoria na qualidade de mandante do suspeito preso nessa data. Ao que tudo indica, a motivação se deve ao fato de que a filha da vítima terminou o seu relacionamento com o autor e este não satisfeito, desejando também seifar a vida de sua ex-companheira, atentou contra a genitora desta. Durante as investigações ainda, foi aquilatado que o suspeito preso nessa data estava planejando o delito desde julho e as investigações ainda continuam em andamento para localização e identificação dos executores. Importante destacar que o suspeito ainda, preso nesta data, responde a processo criminal lá na comarca de Abricampo por um fato no ano de 2016, fato este, análogo ao crime hoje investigado aqui por nós, em que ele seifou a vida de sua ex-companheira através de golpes de faca. Trata-se de um indivíduo extremamente perigoso, covarde e astuto. No entanto, a Polícia Civil confirma e reforça o combate enérgico a crimes desta envergadura. As investigações serão concluídas no prazo de 60 dias e, posteriormente, caminhada à justiça local.